Música Esse ano o programa APTV comemorou o seu sétimo aniversário. É com muita alegria que trabalhamos para levar até vocês entretenimento, boas notícias e mostrar o que há de melhor na nossa região. 2012 foi um ano de muitas conquistas para o APTV. Novos parceiros importantes chegaram e conseguimos passar ainda mais tempo com você no SBT. Hoje vamos vivenciar novas lembranças e trazer os melhores momentos do programa desse ano. Recebemos muitas visitas, deliciosos bate-papos e entrevistas com assuntos sérios e importantes. E também tivemos participações inusitadas da bicharada. O deputado Feliciano Filho, defensor dos animais, nos contou sua paixão por eles. Nós vamos falar sobre proteção a animais. Ele que é um especialista no assunto, é fundador da UPA, União Protetora dos Animais de Campinas. Também é recordista mundial em projetos de lei e ações em prol de animais. Também recentemente premiado mundialmente com o prêmio Liderança Mundial Brilhante, que somente três brasileiros receberam esse prêmio. Deve ser muito prazeroso você realmente resgatar um bicho depois de um acidente e ver que ele saiu com vida. Eu sempre digo que, dentre todas as atividades que eu faço, se eu tivesse que escolher uma, uma só, eu escolheria resgate de animais. Porque tem dia que eu pego um cachorro que está atropelado na beira da pista, três, quatro dias, debaixo de chuva, sol, com fratura exposta, às vezes a mandíbula quebrada, o olho pra fora. Tá ali, três, quatro dias com dor, com sede, né? E aí eu chego lá, eu pego ele, ele olha pra mim, aquele olharzinho, né? Depois eu não vejo mais, que ele vai pro centro de recuperação, vai pra clínica, depois vai pro centro de recuperação, depois ele é castrado, vacinado, identificado, vermifugado e vai pra adoção. Depois de três meses, quatro meses, eu vou na casa da pessoa, de repente, pra gravar com ele, ele avança na produção inteira, vem e lambe meu rosto. Que delícia! Não tem nada no mundo que recompense mais do que isso, né? É verdade. Nos apaixonamos pelos mini pôneis e pelos animais, que recebem todo o amor do veterinário Rafael. Esses pôneis anões, gente, olha o tamanho dessas criaturas. A gente fala agora com o veterinário Rafael, na cidade de Amparo, interior de São Paulo. Rafael, a lindinha é mãe... Do imperador. Do imperador. Do machinho. E é comum você ter esses animais tão pequenininhos assim? Não, tem muito pouco, eu acho que eu... Que se tem notícia, você já pesquisou. Uns dez que eu procurei, não sei se é fato, mas uns dez que eu achei só no mundo inteiro. Nossa. Oi, olha lá seu amiguinho, ó. Oi. Ela come o topete? Comeram o topete deles? Ai, que dó. Jacuz que estão aqui, o que aconteceu? Quem trouxe pra você? Na verdade, sempre a polícia, o bombeiro, né? A polícia ambiental. E a gente tem que ficar, porque não pode soltar a natureza, né? Eles acabam morrendo. Aí todo o trabalho que a gente fez, a gente não pode soltar, porque pode perder o animal. Cadê o louro? Cadê o louro? Para ver. Para ver. Nesta data. Vida. Tem cavalos, tem mula. Quantos animais aqui você tem? Entre galinha, tudo, você sabe quantos você tem? Não sei, acho que é doze cavalos. Nossa, não perdi a conta. Deve ter umas setenta galinhas, acho. Nem sei. Entre tudo? Tem uns cem animais aqui. Ah, por aí. Trata todo dia? Todo dia. Ai, essa aqui tem, essa aqui tá mamando ainda. Olha o barulho que faz disso. Olha o barulho que faz isso. Muitas novidades do mundo animal foram apresentadas. Bem como o cachorro-astro da novela Carrossel. De olho no crescimento desse mercado, empresas brasileiras desenvolveram um leque de produtos de luxo para os bichinhos de estimação. Coleiras que imitam joias, camas especiais, acessórios que você nunca imaginou que existissem. Os acessórios para cães e gatos movimentam bilhões de dólares por ano. Foi durante uma exposição na APAS deste ano, que além de conhecer as novidades, também encontramos um cachorro muito especial, o Fenômeno. Ele é adestrado como goleiro e super atento, não deixa passar nada. Veja como ele olha fixo para a bola. Um show, não é, gente? Ah, ele também faz gol, só que de cabeça, é claro. Um show, não é, gente? Miguel Nacife, presidente do Serpentes do Brasil, além de contar sobre o projeto, trouxe as serpentes para o programa que encantaram a todos. Ed, a gente quer saber do projeto Serpentes do Brasil? Quando começou? Por que começou? Qual é o objetivo desse projeto? Então, eu já estudo a Arctofauna Brasileira há uns 32 anos, desde os meus 7 anos de idade. Há 9 anos, eu e minha esposa decidimos começar realmente mais a fim com o projeto Serpentes do Brasil, tratando-se do quê? De uma necessidade, porque a gente observou que é um animal que está num risco, num ritmo de extinção muito acelerado. E elas são importantíssimas no controle de pragas urbanas, como os ratos, roedores, tudo. Então, eu e minha esposa fazemos esse trabalho, ele não tem fim lucrativo, nós fazemos um trabalho realmente de educação ambiental, para alertar as pessoas qual o risco da extinção desses animais e o perigo que isso vai trazer à saúde pública. Por que o rato silvestre realmente é portador dessa... ele é um grande transmissor hoje para a raça humana? A ranta virose, ela poderia ser considerada muito antigamente como uma zoonose. É uma doença aí que tem 70% de mortalidade em um homem adulto saudável, 100% de mortalidade em crianças e idosos. Nossa, é altíssima. Altíssima. Ela mata em 7 dias por hemorragia pulmonar severa e parada renal. E aí, no caso, a serpente entra onde exatamente? Ela é... É o único controle eficiente da praga de roedores. Entendi. Qual é a reação que o senhor teria de encontrar uma serpente dessa na sua casa? Ah, não, não, não. É, tem fozinha, não. Tem medo? Não tem medo, não. Não tem? Não. No próximo bloco, você acompanha os melhores momentos dos eventos que marcaram o ano.